Você em casa, você não pode sofrer gol, né? Então, se você aqui consegue um 0x0 e um 2x1, eu pra mim o 0x0 é melhor. As palavras têm força, Abel. Quer ver? Porque você sabe que tem que vencer, mas tem que, né, em casa não procurar sofrer gol. Então, o primeiro jogo, ele tem esse detalhe fundamental, que é não sofrer gol. A missão era não levar gols. Por isso, o Cavalieri entrou concentrado. Tanto que, cadê ele na foto oficial? Ah, chegou. E no minuto de silêncio? Atrasado de novo? Início do jogo e ele só queria saber de aquecer, treinar e, é claro, não levar gols. Logo aos 4 minutos, Leandro Eusébio estava no lugar certo, na hora certa, mas em um lance que pareceu durar. Uma eternidade. Bate, bate, bate. Ele demorou e foi pra fora. Era a jogada de Abel. E depois disso, o Fluminense atacou, 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 atacou e nada. E o Olimpia? Afinal, eles têm o segundo melhor ataque da competição. E tem um Fred na frente. Opa, mas esse Fred, hum... F-R-E-D-D-Y. A venda foi melhor que o produto. Um Fred paraguaio. E a melhor chance do Olimpia foi essa aí. O Fluminense cumpriu um dos objetivos do Abel. Não sofreu nenhum gol. Só que também não fez. E aquela história de que 0x0 é melhor que 2x1 em casa? Isso aí já foi mal entendido, cara. Eu falei isso porque me referi depois ao segundo jogo. Tá correto ou não? Porque eles perderam de 2x1 pro Tigres. E sabia que bastava um gol pra passar. Calma. Tudo bem. Assunto encerrado. 0x0 pra alegria dos paraguas.